Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de DOFs. E hoje estamos aqui para o Nidas Score 300, o Nidas que mudou. E é por essa razão que eu estou a fazer um vídeo comentado. Portanto, vou falar um pouco das alterações que houve no calabouço. A começar pelo posicionamento inicial. Portanto, a bolsa nasce sempre naquele lugar, sempre, sempre, sempre. E depois podem nascer monstros só de um lado, monstros só do outro, ou então misto, monstros de um lado e do outro. Neste caso, ficou ali um monstro do lado esquerdo e outros do lado direito. Três do lado direito. Portanto, aqui com o Eno eu fiz de propósito já para ficar na linha de visão do Levi-Trof, que assim vou trocar com ele no próximo turno. E tentar, digamos, pôr todos de um lado e monstros do outro. Portanto, vou falar um pouco das alterações. O Nidas que foi bastante nerfado, na minha opinião. Foi um nerf bastante violento. Eu, por acaso, acho que faz sentido ter nerfado a invulnerabilidade do Nidas. Mas acho que com avaliar algumas mudanças foram um pouco drásticas. Portanto, vamos falar nelas. Vamos começar então pelo Nidas. Portanto, o Nidas agora tem 5 PMs. Antes tinha 6. E ele não está mais irremovível nos primeiros turnos. Ou seja, dá para empurrar o Nidas quando você quiser. A bolsa, como eu disse, era invocada numa posição fixa no primeiro turno do jogo. Nós começamos no meio. Depois, quanto à bolsa. A bolsa dá 500 pontos de escudo aos aliados no início do seu turno. E, portanto, isto combina muito bem com os ídolos que temos. É como se tivéssemos um Zubou na nossa time. Portanto, o Zubou nem sei se é muito útil aqui. E, portanto, a bolsa que dá realmente bons efeitos. Se a bolsa estiver no lado do inimigo, já não dá mais PMs aos monstros. Só, digamos, dá 400 de potência a unidas. Mas só a unidas. E é infinito esse Zubou. Portanto, ele tem 400 de potência para sempre. O que eu faço é deixar a bolsa ali no lado do adversário. Houve vezes... Porque eu fiz três composições diferentes. Portanto, só variava a N e a Yop. Depois ia sempre o Cryo N. Portanto, fiz composições diferentes. E, às vezes, matava a bolsa e deixava-a ficar de um lado lá. Outras vezes, não deixava-a no meu campo. Portanto, os ídolos que eu usei eram aqueles que estavam em cima. Antes que me esqueça. Portanto, crasso magistral, crasso maior, o Próxima, o Ulga, o Ultram e o Muta. Portanto, o princípio é não levar dano. Portanto, continuando aqui. A bolsa, quando está no lado do inimigo, então dá 400 de potência. E o Rei Nidas, antes, podia trocar sempre com a bolsa. Onde quer que ela estivesse. Agora ele só consegue trocar com a bolsa a 5 de alcance. Portanto, isso é muito bom para nós. A bolsa pode estar sempre no nosso lado do campo. Desde que não esteja a 5 de alcance de unidas. Depois. O feitiço de puxão, acho eu. Quer dizer, não é bem o de puxão. Já nem sei qual é. Ele tem aqui 2 feitiços. Um feitiço tinha 3 de alcance e passou para 1. E outro... Não me estou bem a lembrar qual é este feitiço. Descuro frágil. Não sei qual é este feitiço. E depois o de capa tração. Tinha 7 de alcance e agora só tem 6. Portanto, é aquele feitiço que lança um veneno. Que ativa no próximo turno, enfim, também não conheço muito bem. Depois o camastrisco. O salto dele passou de 5 de alcance para 3. Isso foi um bom nerf também. Portanto, aqui deixei... Matei a bolsa. A bolsa vai nascer no meu lado do campo. E, portanto... A crack faz imensos damos. A crack é muito útil nestas calas. Portanto, aqui com a N vou deixar sempre, digamos, a bolsa ali. E está bastante tranquilo. Está bastante tranquilo. Temos a crack para tirar alcance. Uma composição muito forte. A crack tira alcance, empurra monstros. E o N complementa muito bem a crack, tirando PMs. Também tirando alcance. Depois, continuando aqui com os monstros. Não houve assim grandes mudanças. O chaveiro passou de 5 PMs para 4. E o pelo trofe de 6 PMs para 5. E o levi trofe. No feitiço que há me a me aumentou os danos em 20%. Fora isso, não houve mais nenhum nerf. Portanto, o grande nerf foi em termos do sistema. Do calabouço. E dos feitiços de Nibas. O resto não houve grandes alterações. E, portanto, esta conquista... Eu fiquei aqui neste lado do campo. Depende qual é o vosso spawn dos monstros. Se os monstros só nascerem na direita, vocês ficam na esquerda. Se nascer na esquerda, vocês ficam na direita. Se nascer um pouco misto, diria ficar mais ou menos no meio. Enfim, vocês logo veem. Acho que houve uma composição em que nasceram monstros dos dois lados. Era uma das piores. Mas consegui controlar bem. E passei todos na primeira tentativa. Portanto, não é assim tão difícil. É mesmo bater, bater, bater. Acho que não há mais grandes modificações. Portanto, a Yop fez aqui imenso dano. Portanto, unida está vulnerável. Você pode bater sempre nele. Antes, dependia se a bolsa estava do lado do inimigo ou não. Agora não. Você pode bater quando quiser. O sucesso primeiro é mais fácil agora de fazer. O sucesso estátua depende do spawn. Mas, em princípio, também será simples. Agora, com o 8 personagens é mais complicado. Os calabouços dimensões, também com o 8, são sempre mais puxados. Porque podem nascer ali os monstros de um lado e do outro. E depois é difícil controlar muita gente. Portanto, o princípio aqui com a Kraya é bater, bater, bater. E não fazer, sobretudo, o erro que eu vou cometer aqui na luta. Depois que com as outras composições já não cometi esse erro. Por isso é que eu fui com esta composição primeiro. Para testar. Para ver, digamos, onde é que iriam nascer os monstros. E ver mais ou menos o sistema do calabouço. Esta foi a primeira tentativa de todas as composições. Portanto, Unidas aqui já morreu. Portanto, o boss já não está cá mais para falar. Enic também. Nós temos muitos personagens que batem de longe. E isso ajuda muito. Depois, a outra composição que eu fiz era com o Panda e Zuma. Portanto, o outro time também me deixa muito bem nos monstros à distância. Depois, a outra foi a Eka e a Heliotrop. Que é talvez a mais complicada. Mas, não sei lá. Foi assim. Portanto, aqui é preciso ter cuidado. A Kraya matou um monstro sozinha. Assim mesmo, sem mais nem menos. Faz mesmo muito dano. Aqui é para aproveitar as zonas. Para conseguir matar ali o Levi-Trop. É importante. Os alcances dos monstros já não me lembro bem. Não sei. Não quero me mudar a informação errada. Já não me lembro. Quando eu fiz o trio na altura sabia. Agora já não me lembro. Portanto, a ideia... Reparem, aqui vai acontecer o erro. Que é eu vou matar o Barba Estrela. Antes da vaga não nascer. Ou vou matar. E vai jogar o Camastrisco. E imediatamente a seguir. Conclusão. Pumba. Adeus Kraya. E tanto isto. Não devia ter acontecido. O que eu recomendo é vocês esperarem mesmo pela nova vaga nascer. Portanto, vocês guardam o último monstro da vaga vivo. E quando chegar nascer a vaga nova vocês matam. Senão vai ser muito complicado. Portanto, ali eu usei corrupção. E tirei o monstro do Ultrano. Mas mesmo com três personagens. Já não me lembro qual era esta a vaga. Provavelmente a quarta. Mas correu bem porque o N conseguia fazer bem no seu trabalho. Portanto, ali a spamar ali os desastres. E correu tudo bem. Portanto, vou bater bastante no Camastrisco. E vou passar ali o turno. O TN vai bater ao máximo. Tac, tac. Deu muitos críticos. E a Yop que vai ter que finalizar ali o Camastrisco. Ainda sobrou ali três PAs. E agora temos ali três monstros pela frente. Não temos a Crapa a fazer um bom dano à distância. Mas mesmo assim vai passar muito bem. A TN já colocou ali o Alotof. Não é preciso curar. Só mesmo não levar dano. A bolsa tende a ir para cima da pessoa que a invocou. Neste caso é o N. Portanto, ela iria sempre seguir o N. Portanto, do momento em que o N já está colado à bolsa. A bolsa vai ficar lá. O problema de quanto é isso. O TN vai sempre matar os Pelotropos primeiro. Porque eles dão um escudo à volta dele. Ao redor de duas células. E eu aqui já vou... Bater ali um pouco. Portanto, a vaga já nasceu agora. Tirei ali os BMs. Complicada esta vaga, porque ainda estão ali dois monstros vivos. E vou dar PM em um N. O Camasterístico agora com três da alcance no salto. Vocês têm que contar três quadrados. Mais os PMs com o que é o Camasterístico. Bem, até ele aqui entrou. Acho que vou fazer a técnica da corrupção outra vez. Não, ainda não. Portanto, com o N vou matar o Barba Estrela. E vou dar P.A.I.O.P. Portanto, o M.O.P. está invulnerável. Pisamos o Tramp. O P.I.O.P. vou ali avançar. Fiz ali o P.U.T.S. Vamos fazer como dou outra vez. Matar uma só vez. Um. Um. E esta já é a última vaga, se não estou enganado. Portanto, o combate só está a chegar ao fim. Aqui vamos bater com tudo no Camasterístico. Mas é mesmo bater, bater e tirar PM. É como o Vortex. É como a Rainha. Só que aqui não há formas de morrer. Quer dizer, as bombas não matam. O ponteiro não mata. É só mesmo evitar que os monstros os matem. E é isso. É muito mais simples que os outros três. Que rodam-se das animações. Só falta mesmo o Gato Olho. Para fazer o Score 300. Ainda me falta fazer as conquistas de lá. Nidahs já acabei mesmo tudo. Já não há mais nada para fazer no Nidahs. Rainha falta fazer os trios. Aqui de falta Gato Olho e Vortex. Sensacional. Tentando-nos bater com tudo no Senhor Calutrof. Calutrof ficou ali com 10 de vida. Daqui já andamos. Ah, maluco. Por acima. Ah, não. Vou fazer a Intim Vibração. Vou jogar seguro. Para evitar ali perder no fim. Portanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. É um vídeo bastante simples. Acho que Iop já vai dar aqui conta do recado. Dá a conta da loja. Portanto vamos chegar ao fim do vídeo. E então até ao próximo pessoal. A Eni vai finalizar provavelmente. Enfocou o baú para dropar um bocadinho. E a Eni vai finalizar então. Finalizar. E até ao próximo vídeo. E falo.